Bom dia, meus amores, tudo bom? E hoje, gente, agora é dia da Laurinha tomar vacina, meus amores. Ela escapou de tomar vacina lá em Santa Catarina, porque ela tava com gripe, isso mesmo. Ela estava com gripe e aí não podia dar vacina como ela doentinha. E aí hoje a gente vai tentar dar vacina nela aqui na charia. Gente, meu coração já tá apertado. Mas eu vou ter que ir lá levar ela pra tomar vacina. O Reginaldo saiu, ele foi levar a avó dele no posto de saúde também. E aí eu vou esperar ele chegar e daqui a pouco a gente vai lá pra ela tomar vacina também, tá bom, gente? E vocês vão acompanhar a reação dela, como que ela vai reagir, tá bom? Meus amores, tá chegando a hora aqui, ó. E você toma injeção. Você vai tomar injeção. Vai tomar injeção. Vai tomar uma injeção nessa bundinha sua. Vai. Você vai tomar injeção. É. Vai tomar injeção. Injeção. Você vai tomar injeção. Depois vai ganhar um pirulito. Eu vou dar um pirulito pra ela. Quando ela tiver grandinha, toda vez que ela vai tomar injeção, eu vou dar um pirulito. Vou dar um pirulito. Vamos tomar injeção. Vamos tomar injeção. Os amores acabam de tomar injeção. Olha só, gente. Ela chorou pra caramba e... Olha lá. Mal sentença. Ela vai dormir, gente. O que vai ser? Tadinha do meu burro. Ela chorou. Nossa, você explicou. Eu achei que essa era a pior. Mas a enfermeira falou, gente, que essa daqui não dói tanto. Essa daqui é a mais levinha. Não dói tanto. A daqui é mais calma. E dia 12 ela vai tomar... A de gripe normal, porque ela não toma injeção. Então? E dia 17 vai tomar a de um ano. A de um não são pares. A de um ano são quatro ou três. Não, são três. São três. Três dejeção? Três vacina. Partiu. Então, bora pra casa pra dar um banho nela. Meus amores, estamos voltando pra casa aqui. Tudo a pé. Tudo a pé. Por que estamos a pé? Porque é do lado de casa. Pra que carro? Pra que carro? Geração saúde. Geração saúde, né não, gente? Gente, a Laurinha acordou e ela tá super bem. Graças a Deus. Foi só... Não foi tão forte, né, mon? É, ela tá bem. Eu achei que ela ia ficar chorando. Eu pensei que ela ia chorar muito mesmo. Eu vi um neném lá no segundo da feira. Primeira vez que a Anitta anda na pé. Gente, dois paqueiros eu tô morrendo, acho que vou sentar aqui um pouco pra descansar. Bora pra casa. Tem que resolver ainda as coisas, né, amor? Hoje, gente, vou alugar as mesas e as cadeiras. Vou deixar certo o aluguel das mesas e das cadeiras, certo? Certo. Vem, minha linda. Graças a Deus, Paula. Gente, ela tá super feliz. Olha o medo de soltar a aula. Só falta ela se soltar e ver que ela pode andar sozinha. Sozinha. Oi, gente. Eu queria estar falando pra vocês aqui agora, gente, como que a Laurinha reagiu à vacina que ela tomou, meus amores. Graças a Deus, ela não teve febre, ela não teve nada, ela só ficou meio enjoadinha. Então, eu acredito, gente, que é de dorzinha no local também. Deve dar um mal estar também a vacina, né, gente? Até porque pra gente já é ruim, imagina, pra um bebê, né? Mas, graças a Deus, ela tá bem. Ela acabou de dormir, ela tá relaxando. A gente deu um banhozinho morno nela. A gente fez, tipo, deixou a água morna cair assim no braço. E aí, ela tá bem, gente. Graças a Deus, ela brincou bastante antes dela dormir. Tem horas que ela esquece, mas ela brinca bastante. Ou seja, gente, eu esperei que ela ia dar febre, que ela ia ficar ruim. Mas, graças a Deus, não deu febre, não deu nada nela. Isso deixou a gente muito feliz, aliviada. Porque a gente, como mãe, a gente fica preocupada. Fica com o coração apertado dela ficar com febre, gente. Porque ter febre é horrível, né? Meus amores, vim mostrar pra vocês a minha mãe. Quem não conhece minha mãe, essa aqui é minha mãe, ó. A dona Rose, entendeu? Essa aqui, ó. Ela é bonita, né? É por isso que eu sou lindo. Aqui. Essa aqui é minha mãezona. Então, quem não conhece, aqui, ó. Essa é a dona Rose. Tá com saudade? Muita saudade. Tá? Muita saudade? Muita saudade. E da dona Laurinha? Ai, meu Deus, meu Deus. Ela cresceu... A gente ficou aqui na casa da minha mãe até... Os quatro meses. Até os quatro meses da Laurinha. E... E ela cresceu rápido, né? Cresceu. Tá grandona. Mais linda do que nunca. Esperta. Fofinho. Uma bonequinha de porcelana. É. É a bênção da nossa vida. É a bênção da nossa vida. Ei, vó mimada. Que mima. E essa aqui é minha mãezona, gente. Isso aqui... Daqui a pouco já vai trabalhar. Por isso que ela não tá aqui em casa curtindo com a gente. Essa aqui é minha vida. Minha vidona. Deixa eu o marco aqui, pô. Isso aqui é o barbudo. Gente, olha... Olha que barba aqui. Olha aqui. Levanta. Levanta. Olha. Olha. Eu falo do meu irmão raspa essa barba, cara. Ele tá mais velho que eu. Eu sou mais velho que ele. Ele tá mais velho que eu. Olha aqui, ó. Olha só. Meu Deus, cara. Mas tu é feio pra caramba, cara. Isso aqui é charme, cara. Charme. É, por que isso, cara? Rasta isso aí. Olha. Olha. Aqui você não tem, pô. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu sou mais novo mesmo. E essa aqui é minha família, gente. Agora vamos lá. Cadê a Laurinha? Olha lá quem tá comendo aqui. Aqui é minha princesa. E minha outra princesa. Uou. Dá um oi aqui. Um beijo, meu amor. Outro, meu filho. Come tudo, viu? Vai ficar fortinha. É, e você também, viu? Olha lá. Graças a Deus tá comendo bem, né, amor? Você também, meu filho. Vai ficar fortinha. Menina que tá sentada. Eu vou comer já já. Primeiro a gente dá pro nosso filho. Olha o que que ela tá fazendo, gente. Olha lá. Molhando tudo, toda a colherzinha. Olha lá o tanto de água que já tem, né? Fala oi. Fala oi. Fala oi, família. Fala oi, família. Fala oi, família. A gente tá lenta. É. Tá lenta. Tá se molhando. Você tá se molhando, Neném. Você tá se molhando, Neném. Molhou a perna, ó. Tô molhando a perna. É, ela tá se molhando tudo ali. E, gente, olha como que a Anny tá linda, gente. Olha. Olha só. Nossa. Hoje ela tá me amando mais, gente. Agora todo dia ele fala que tá linda. Meu Deus, viu? Você casava de novo, né? Ô. Gente, olha isso. A Laurinha acabou de dormir. Ela tá com dificuldade pra pegar no sono, ó. E ela conseguiu dormir. Olha só o que o tio do Reginaldo fez pra ela. Uma barraquinha pra ficar meio escurinho, ó. Eu dobrei essa parte aqui só pra eu conseguir mostrar pra vocês. Mas essa parte tava bem esticada aqui, ó. E aí tava bem escurinho lá. Olha como que ela conseguiu dormir gostoso, viu? E ali ela pegou no sono bem forte. Tá relaxando um pouco. Porque eu não sei se ela tá estranhando, mas ela tá dormindo e acordando muito rápido, sabe? Ela não tá conseguindo dormir mesmo, assim, dormir pesado. Aí agora faz uns 20 minutos que ela tá dormindo. Aí eu vou puxar aqui, ó. Pra continuar escurinho pra ela. Meus amores, agora eu queria dar uma dica pra vocês. Gente, pra você que também tem um bebezinho assim como a Laurinha. Ou um pouquinho mais velho, ou um pouquinho mais novo. Também dá pra fazer essa dica que eu vou dar pra vocês agora. Eu vou ensinar vocês rapidinho a fazer um picolé, gente, caseiro. Um picolé de fruta natural, gente. Esse picolé você pode dar pro seu filho no dia de calor, sem medo nenhum. Não vai fazer mal nenhum, gente. Porque assim, ó. Você que nem eu, que tenta sempre dar as coisas mais naturais ou possível pro seu filho, gente. O picolé que você compra, ele é cheio de conservante, é cheio de corante, é cheio de coisa. Então, esse que eu vou fazer, gente, ele é puro. Ele é somente a fruta e a água. Não vai açúcar, não vai nada, gente. Então, eu vou estar ensinando vocês. Vai uma dica aí pra você também, que tem seu filhinho, sua filhinha, e quer fazer uma coisinha natural pro seu filho comer, vale super a pena. Gente, aqui em Rancharia tá muito calor, muito calor mesmo. A Laurinha tá até brincando na vasilha de água, como vocês viram no último vídeo. Então, eu vou estar fazendo esse picolé pra ela chupar, que ela vai amar. Eu já fiz algumas vezes lá em Santa Catarina, mas eu não filmei pra vocês. Então, eu vou fazer aqui também, porque aqui tá muito calor, gente. E lembrando que essa receita, gente, você não vai gastar nada. Você pode fazer com a fruta que você tem na sua casa, gente. Vai somente a fruta e a água. Então, você pode pegar qualquer fruta que você tem na sua casa e fazer. Eu gosto de fazer com morango, com manga, com melancia, gente. Várias frutas, fica tão gostoso com kiwi. Então, hoje eu vou estar fazendo com a manga, que é a fruta que eu tenho em casa. E eu vou mostrar pra vocês certinho os ingredientes e como que eu vou fazer. Aí, meus amores, a única coisa que eu vou usar é a manga, ó. Como eu disse pra vocês, eu escolhi uma manga bem madura, gente. Que é porque quanto mais madura ela for, mais docinha ela é. Então, a intenção é ficar docinho, ficar bem gostoso pra Laurinha. Aqui, gente, eu vou usar essa forminha aqui, ó, de picolé, gente. Olha que fofinha. É bem bebezinho mesmo, ó. A Laurinha vai adorar, gente. Eu comprei ela aqui em rancharia, ó. Já lavei ela, esterilizei ela, tá? Aqui eu vou usar água, gente. Só que a água é assim, ó. Vou usar bem pouquinho a água e é pra não ficar aguado. Eu vou colocar água mesmo pra conseguir bater no liquidificador. E aí você vai usar também o liquidificador ou processador, qual que você tiver na sua casa. Aqui eu só tenho o liquidificador, então eu vou usar no liquidificador, tá bom? Então, bora bater essa manga e vamos fazer logo esses picolé. Tchau. 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 fez, cara? Exagerou! Não exagere, quando você for colocar num potinho, coloque um pouquinho. Ela pôs muito. Mas caiu sem querer, gente, esse do meio aqui. Eu não ia colocar tanto desse jeito. Mas aí, gente, tá pronto. Agora é só dar uma limpadinha só. É, eu vou dar uma limpadinha aqui ao redor, gente, ó. E aí eu vou colocar no freezer por aproximadamente duas horas pra ficar bem firminho e aí tá pronto pra você dar pro seu bebê. Super saudável, viu, meus amores? Faça isso aqui em casa pro seu bebê, tá bom? Então bora colocar no freezer. E de morango é melhor ainda, viu? Mais gostosinho. Ele fica bem azedinho, a criança adora. Nossa! Então bora colocar na geladeira pra gente ver como vai ficar. Amores, olha só como ficou lindo o nosso picolé, gente. E agora, meus amores, ficou mais ou menos três horas no freezer. Aí, meus amores, o próximo passo você coloca debaixo da água pra soltar da forminha e você faz um movimento assim, ó. De baixo pra cima, debaixo da água, que aí solta rapidinho, ó. Olha só como ficou lindo, gente, o nosso picolé. A Laurinha vai amar. Agora vamos mudar pra ela, pra ver a reação dela comendo picolé de manga. Be free with me Let's go, let's Be free with me Be free with me Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for This is what we waited for Thank you so much for